Fala pra gente como é que tá sendo a sua experiência no reality show A Fazenda É maravilhoso estar aqui, essa suíte é muito boa Essa visão é melhor uma visão que uma pista Deixa eu ver se eu consigo pegar o Lago do Sapo É que tem um tipo, essa cortina é muito boa, tem uma cortina também Eu continuo a passar o passo pra você ficar tranquilo Você, o Ricardão e o Pitoco E o bicho, o bicho, o bicho, o bicho, o bicho vem, fica com barato Não é não gente, não é sim gente Não é não gente, e você, fala pra gente, vocês como é que tá sendo Eu tô muito boa, tô muito feliz, muito animada, muito contente, principalmente pelo banheiro Porque não tem chuveiro, nem no chuveiro Fala assim, eu vou ganhar esse prêmio Mãe, eu vou ganhar esse prêmio Mãe, eu vou ganhar esse prêmio O bicho gostou de você, Camila, o bicho que é Vem cá e não vem, o bicho vem, vai ficar com barato aqui Vai dormir comigo nós todos Fala Rabugento, o que você tá achando? Tá achando uma porra É a melhor experiência da minha vida, tá? Pra deixar registrado Fala Mel A Mel tá analisando a casa Acho que é da chuva É da chuva Vão lá fora, acho que o pessoal tá montando as barracas É a cachaça E esse aqui é o pica-pau Valeu Esse aqui é o barroã Comandando Olha lá Vamos tocar a bosta do boi Quem é aquela bosta? Quem é aquela bosta? Oi, quem? Tá justo As vacas estão soltas aí? Não Eu quero ver a noite Camila Como é que tá sendo o Red Show a Fazenda? Tá ótimo Olha que bicho tá vazito Deus me O Hugo, a Joyce, Guilherme e pica-pau Eu vou voltar porque tá chovendo Não tá sendo especioso E como tá fazendo sua experiência? A minha experiência? Não tá sendo muito boa Eu vou dormir assim Num lugar aqui Ah, vou mostrar o banheiro pra vocês Pra vocês verem Ah, a gente também tem um vizinho Olha, dá uma olhadinha lá em cima Tá vendo aquela luzinha lá? É um vizinho Depois consigo botar pra vocês verem E tem também Eu quero o banheiro Deixa pra colocar um luz Ah tá, vamos mostrar Camila, apresenta o banheiro pra gente Esse aqui é o nosso banheiro Tem luz Tem a vela Tem vela A vela, cadê? Cadê o fósforo? O fósforo tá aqui Vamos acender pra mostrar o banheiro Hugo e a Mel Fala, Hugo, pra gente A sua declaração do Red Show à Fazenda Nunca mais eu quero andar com ninguém dessa filial É nóis Eu vou ganhar Nunca mais eu quero andar com ninguém dessa filial Deixar claro aqui Bem claro Tá escuro Tá escuro A vela Tem todo um processo Ah, meu Deus Se a gente espraga a vida da pessoa Se ela botou a gente nessa lá Então Vem aqui naquela pessoa Daquela famosa declaração Do que você falou ontem Você? Eu falei Eu avisei Eu disse Tá, eu vou cortar, tá bom? Não, espuma aqui Filme aqui Feliz de cachaça Tira daí Bota no clave É cachaça Tira daí Porque tá escuro É o pé do boi Toma Segura Cara Pra encerrar o visual Esse rebugento chegando Seu rabo Seu rabo chegando Que caralho